Bem pessoal do Blog Alta, eu sou o Fabiano Mazeu e hoje a gente vai testar o Mercedes-Benz Sprinter Truc. Roda a vinheta! Bem pessoal, você deve estar acostumado a conhecer já há muito tempo o Mercedes-Benz Sprinter, né? O que eles separaram ultimamente e agora tem uma nova linha é chamada Mercedes-Benz Sprinter Truc. É o chassi que existia antigamente, essa caçamba aqui foi colocada só para a gente testar, é o chassi só com a carroceria. Essa versão aqui é a 314 Street. A 314 Street tem uma grande vantagem, ela pode ser dirigida por uma categoria B. Sim, a categoria mais básica de carteira de motorista que você pode ter para carro, você pode dirigir ela. Outra vantagem, esse segmento separado aqui permite você pôr várias aplicações. Essa aqui está com uma caçamba de alumínio, pode ser um baú, pode ser uma plataforma de transporte de carro. E essa versão é a chassi longo. Existe uma versão ainda chamada extra longa, que aí tem as versões 416 e 516. Essas precisam ter carteira de motorista diferenciada. E outra coisa muito legal que a Mercedes fez para a gente testar esse carro, normalmente a gente pega uma van, leva um caminhãozinho, você pega ele, anda bastante e tal, por quê? Porque normalmente não está carregado. Eles emprestaram esse carro para a gente testar e ele aqui embaixo tem uma tonelada em sacos de areia. Isso dá um diferencial muito grande na praticidade e no teste que você faz do caminhãozinho. Eu peguei bastante estrada com ele e realmente aí você começa a sentir a diferença desse peso, né? Uma tonelada a mais, ele na realidade esse caminhão pode levar até 1.620 quilos, incluindo o motorista e tudo. Então já está mais 50% da capacidade dela, né? Bem mais e você começa a sentir que você precisa frear antes, que você precisa trocar mais marchas, principalmente quando vem uma subida. Normalmente você estaria em sexta numa subida porque ele tem um câmbio bom. Você vai ter que reduzir uma quinta, uma quarta e manter velocidades mais constantes exige um pouquinho mais de prática. Porque realmente tem essa diferença de peso. Então chega de papo e vamos conhecer os detalhes do Mercedes-Benz Sprinter Truc. Mas antes eu queria dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo do automóvel, caminhões, ônibus, motocicletas e não quiser perder nenhum detalhe. E o botãozinho embaixo desse vídeo estiver vermelho. Significa que você ainda não é inscrito na família do BlogAlto. Então clica, se inscreve, aproveita agora que eu estou falando isso, para você se inscrever. Com isso você vai receber notificações dos nossos vídeos diários. Sim, no BlogAlto tem vídeo todo dia, sete horas da noite. Domingo a domingo, faça chuva, faça sol, feriado, sempre tem um vídeo novo para você. Com as notícias mais quentes desse segmento. E o melhor de tudo isso, não custa nada. Então pessoal, Mercedes-Benz Sprinter Truc. A nova denominação da Sprinter, para esse caminhãozinho que ela tinha, o chassi cabine, que eles falavam. Que é um chassi que só tem essa cabine e vem o chassi. Essa caçamba que está aqui, nesse carro, foi colocada para a gente poder testar. Na realidade, essa aqui existe em três versões. Existe essa. Existe uma mais luxuosa. Existe uma terceira que é feita para motorhome. Para você colocar uma caçamba de motorhome. Que muda basicamente os bancos internos, que em vez de ser três lugares, são dois lugares. Essa versão aqui, é a que tem o pacote Comfort. E aqui está a frente nova, né? Da Sprinter, mais bicuda, mais alta. Tem farol de neblina. Farol que ilumina bem, mas é de halógeno, normal. Não tem nem LED. É um visual bom. Essa versão é a versão com pintura metálica. É um azul metálico. Os espelhos bem largos. Ela tem dois metros e dois de largura. Mas sem contar os espelhos. Com os espelhos, ela fica mais larga ainda. O espelho é bem amplo, né? O ângulo. Porque se você colocar um baú maior, ela permite para você ver melhor. E tem um funcionamento e uma dirigibilidade muito boa. Eu acho que a maior vantagem desse modelo 314 Street. É justamente você poder dirigir ela com categoria de motorista B. Ela tem pneu continental, freio a disco, óbvio, né? Pneu 22575, aro 16. Aqui tem o logotipo novo, né? Que eles criaram para agora ter uma denominação. Sprinter Truck. E o espelho que tem pisca. Luz halógena, normal. Lâmpada normal, não é nem halógena. Esse carro está com filme. Uma cor azul. Eles colocaram essa carroceria aqui. Uma da Nolly. Lá de Itaió, em Santa Catarina, de alumínio. E tem um detalhe que eu acho muito interessante. Esse carro, ela está lastreada com uma tonelada de areia. De sacos de areia. Não sei se dá para ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que aqui não vai dar. Ah, dá para ver, ó. Sacos de areia. Uma tonelada de sacos de areia. Isso dá uma diferença muito interessante no dia a dia, né? Você usar o carro. E você percebe umas diferenças. Principalmente nas subidas. O quanto esse carro vai precisar um pouco mais de força. Afinal, essa é a versão de entrada com o motor mais fraco, né? É a 314, né? Então, aqui atrás a gente tem a denominação do carro. Olha lá. Sprinter. 314 CDI. O para-choque. As lanterninhas que vêm. E o resto foi colocado. Então, vamos dar uma olhadinha embaixo do capô. Aqui embaixo do capô a gente tem o motor diesel, né? Com bastante espaço aqui. Tem tanquinho de arla. Essa versão usa arla, tá? Aqui o turbinho aqui embaixo. Bem, bem, bem fácil de ver. Motor diesel bem, bem tranquilo. Uma vibração baixa. Gira bem. Gostoso. Ele tem 143 cavalos a 3.800 RPM. E um torque de 33,7 de 1.200 a 2.400 RPM. E é conectado a uma transmissão manual da ZF de seis marchas. Um engate bem gostoso, bem tranquilo. Mas, já estamos num outro mundo, né? A gente já podia ter uma versão da Sprinter, como tem lá no exterior. Um câmbio automático. Então, chega de papo. Vamos lá pra dentro conhecer mais detalhes do carro. Antes de entrar, a gente tem algumas coisinhas pra mostrar aqui, ó. Acabamento da porta é bom. Vidro elétrico. Espelho elétrico. Trava e destrava da porta. Tudo plástico preto. Vários portas objetos. Muito interessante. Aqui, a gente tem algumas coisas legais. O tanque de combustível fica aqui. Você só consegue abrir com a porta aberta. Que a porta tranca aqui. Aqui tem as medidas de pressão do pneu. Várias versões. E o espaço é bem amplo, né? Bem amplo. O único problema maior, eu acho que é o banco dos passageiros. Que ele é fixo. Então, ele é bem mais pra trás. E ele vem num ângulo muito reto. Ele não permite você pôr um pouquinho mais pra frente e dar uma inclinadinha. Que nem permite o do motorista. Que é muito mais confortável. Tem mais espaço. Ele pode vir pra frente. Tem regulagem de altura. Enfim, algumas coisinhas mais legais. Pra facilitar, a gente tem aqui a luz. Farol. Luz de neblina dianteira e traseira. Claridade do farol. E altura do farol. Isso é muito importante pra um veículo de carga. Porque ele muda o ângulo, né? Quando você põe carga na caçamba. Manual. Aqui o abridor abriu o capô. Carro com três pedais. Que tá cada vez mais raro. E a gente entra aqui. Eu vou fechar a porta. Pra gente ver a parte interna. Eu bati a porta. Ele já acendeu aqui. Colocou até um desenho da Sprinter. Aqui, ó. Bonitinho. E pra dar partida, tem uma manhazinha. Você precisa pôr o pé na embreagem. Segurar. Legou. Aqui o som. Esse é o pacote Comfort, tá? Ele tem um pacote mais luxuoso. Que aí põe uma multimídia com MBUX. Que você fala... Hello Mercedes. Ele vai responder um monte de coisa. Aí essa versão também recebe piloto automático. Essa aqui não tem. E aqui a gente tem o painel com algumas informações. Deixa eu pôr mais próximos. Pra gente ver melhor. Aqui, ó. Aqui a gente tem a temperatura. O ad-blue, que é o Arla. Qual tá o tanque do Arla. A hora. Quantos quilômetros eu andei. Quantos quilômetros o carro tem. Qual tá o tanque. Marcador de 180 quilômetros. Aqui e aqui o RPM. 5.000 RPM. Com faixa vermelha começando ao 4.250. Aqui tem uns botõezinhos. Aqui, ó. O OK. E o... Que você vai mudando as funções. Aqui eu posso... Aqui eu mudo pra cá. Aqui é autonomia. Consumo momentâneo. Aqui... As notas que eu tenho. Quanto que ele tá fazendo. Ó. Ele fez uma média de... Não. Esse aqui é após o reset. Aqui é o velocímetro. Tem várias funções aqui. Eu não resetei quando eu peguei esse carro. Eu tinha que ter resetado. Eu não resetei. O ar-condicionado muito bom. Funcionamento bem interessante. Eu tô com um ângulo aqui. O sol resolveu aparecer agora. Então vamos lá. Pegou aqui. Aqui tem um ar-condicionado. Com temperatura digital. Com botões aqui. Aqui você liga e desliga. Não tem... É... Não é automático. Mas funciona e gela muito bem. Airbag duplo. Aqui em cima a gente tem um espelho. Que é manual. E ele tem um probleminha. Como esse carro aqui recebeu filme aqui no vídeo de trás. Esse filme reflete muito. Então eu acabo vendo aqui no espelho. O reflexo da frente. E a luz lá de trás. Então é uma coisa que ficou meio incômoda de usar. Aqui a gente tem luz de leitura. De LED. Aqui a luz. De como abre a porta. Né. Atende todas. Aqui a gente tem o parasol. Que não tem retrovisor. Tem mais um porta-objeto aqui em cima. Aqui espaço para colocar o tacógrafo. Ali também. O banco tem um tecido bem resistente. Bom para trabalho. Mas é o que eu falei. A crítica mesmo fica para o banco do passageiro. Que ele tem um ângulo muito reto. Poderia ter uma... Permitir algum ajuste que poderia ser melhor. Mas é um carro para trabalho. Né gente. Então chega de papo. E vamos andar no carro. Então gente. Andar no Sprinter Truck. Eu gosto. Tem uma visão muito ampla. Você vê do alto tudo. É muito bom. Carro muito seguro. Tem SP 9.0. Que mantém muita estabilidade. Mesmo para ventos laterais. Ele ajuda bastante. Ele te ajuda a manobras. Tudo. É bem seguro o carro. É uma frenagem boa. Ele tem alerta de carro na frente. Ele apita até. Se você não prestar atenção. Então isso ajuda bastante na segurança. Eu acho só que o ponto negativo. Eu acho que poderia ter uma versão na via automática. Tem gente que gosta. Tem gente que é empresário. Que dirige isso aqui bastante. Para poder levar suas encomendas. Coisas do tipo. E aí o carro não tem... Precisa trocar de marcha. É uma coisa que então atrapalha um pouco. Então isso é uma coisa que poderia ajudar. Outra coisa. Eu acho que... Que poderia ser mais interessante. É com relação a... A mais gente saber. Que essa versão A314. Ela existe categoria B. Para você dirigir. Então é mais simples. Você poder dirigir. Você leva até 1620 quilos de carga. Incluindo o motorista passageiro. Então é um bom volume. O carro tem um índice de economia. De benefícios muito bom. Da Mercedes. Essa versão que é conhecida como chassi A314. Street. Chassi longo. Que tem 3665 milímetros. De entre-eixos. Depois tem uma versão. Ainda extra longa. Mas aí ela já tem um entre-eixo bem maior. De quase 4... Mais de 4 metros. Então aí é para você ter cargas maiores. Para você levar uma plataforma. Por exemplo. Então pode ser interessante. É um nicho de mercado. Que é para business. É uma opção diferente. E que eu achei muito legal. Testar. Com carga. Ele está com uma tonelada de areia. Isso é muito bom. Ajuda bastante para você entender como é o funcionamento do caminhão. Principalmente enquanto você vai precisar de trocar mais de marchas. Principalmente subida. E outra coisa que eu senti. Que eu achei legal. E é um ponto muito positivo. Eu não senti muita diferença na frenagem não. Achei bem interessante a frenagem. Porque ela funciona muito bem. Não deu muita variação. No carro não desequilibra. Bem interessante. Um outro ponto negativo. É que como a gente não tem GPS no carro. Você tem que colocar um celular. E não dá para colocar um celular aqui. Naqueles lugares de clipe. Essas saídas de ar aqui. Ela não permite colocar aqueles negócios de clipe normal. De você pôr em saída de ar. E você pôr lá no painel. Com aquelas de ventosa. Fica muito longe. Fica muito longe. Então eu achei um ponto negativo. Poderia ter um lugar aqui. Um suporte. Mais prático. Para a pessoa fazer. Quem está com a versão. Quem está com a versão. De carga. A versão mais luxuosa. Ela tem um MBUX. Que tem Android Auto. E Apple CarPlay. O que ajuda bastante. Mas é isso. E aí. Gostou da nossa avaliação. Da Mercedes-Benz Sprint e Truque. Se você gostou. Dá aquele joinha maroto. Que sempre é muito bom. Ajuda o algoritmo do YouTube. A identificar que esse vídeo é relevante. Afinal esse vídeo foi feito com muito carinho. Para você. Para você tirar as dúvidas. Do que você. Desse carro que você pesquisou. E chegou nele. Para você saber se é o carro certo. Para o teu negócio. Para a sua empresa. Enfim. Então. Se inscreva. E a gente vai ficar muito feliz com isso. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Out. E a gente vai ficar muito feliz com isso. Legenda Adriana Zanotto